Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus, ninguém pole Porque a galera do Pantera não é mole A gente chegou nesse dia de hoje Nós, todos nós aqui, os 30 que estão aqui Adubamos pra caralho aquela grama Aqui é o parque de lazer ali E o parque de lazer é nosso A torcida tá ali em cima E o que eu mais gosto de escutar, sabe o que é? Hoje é domingo, o Botafogo vai jogar, caralho O Botafogo vai jogar E nós vamos jogar pra caralho Bora! Um grande abraço a você da nação botafoguense E aí, torcedor do Pantera Comemorando até agora a classificação histórica do Pantera A segunda fase da Série D É, foi suado, foi sofrido 1-0 a 0 Mas o que valeu a pena mesmo foi ver o Estado de Santa Cruz lotar Tomado por todos os torcedores botafoguenses Que compareceram na última semana Trocaram seus ingressos por pets, né? Essa troca foi feita por a promoção do futebol sustentável Muita gente participando Gente que há muito tempo não vinha ao Estado de Santa Cruz Pôde voltar à casa do Pantera E empurrar o time pra sua classificação à próxima fase Uma noite histórica, com uma festa bonita, com muitas luzes E também com a volta da cerveja Teve de tudo nessa grande classificação do Botafogo A próxima fase da Série D É claro que vamos rememorar os grandes momentos da partida Como vai estar agora o Botafogo na próxima fase Quem que ele vai enfrentar Como está também a caminhada rumo ao acesso A Série C do Campeonato Nacional Temos, claro, muitas outras atrações Outros esportes Temos a base do Botafogo começou bem A terceira fase do Paulista Sub-17 Portanto, fique ligado conosco no Botafogo News Sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no YouTube O youtube.com.br Portanto, agora vamos discutir quais são os destaques do programa de hoje Com grande público no Santa Cruz Botafogo empata com o Gama E avança a segunda fase da Série D Tricolor vai encarar agora o craque no mata-mata válido Pelas oitavas de final do Nacional Time Sub-17 estreia com vitória Fora de casa na terceira fase do Paulista da categoria Pantera está próximo de profissionalizar jovem chinês Que integra o Botafogo Academy Ciclista botafoguense conquista vice-campeonato na volta internacional do ABCD A gente começa falando sobre o Botafogo Academy Afinal de contas, o zagueiro chinês Macheng, de 18 anos Está muito perto de ser profissionalizado pelo Pantera Veja agora como está a atualização das informações sobre o registro do jovem jogador O Botafogo está próximo de profissionalizar o zagueiro chinês Macheng, de 18 anos Que há três temporadas participa do programa de intercâmbio Botafogo Academy Desenvolvido pelo Tricolor no centro de treinamentos Manuel Leão A ideia inicial do Pantera era inscrever o zagueiro Chamado dentro do projeto como Gattuso No campeonato paulista sub-17 do ano passado Mas a presença do atleta foi impossibilitada Devido às novas regulamentações da FIFA Que proíbem que jogadores jovens Possam disputar campeonatos de base oficiais Por clubes de países que não sejam aqueles de seu nascimento ou cidadania Agora o Pantera espera que a profissionalização do atleta Assim como o visto de trabalho no Brasil Saia a tempo do atleta ser inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano Cujas inscrições terminam no próximo dia 23 de setembro Acompanhado de dirigentes botafoguenses Macheng está na China Para reunir a documentação necessária para a sua profissionalização E visto de trabalho Se tudo correr bem Gattuso assinará um contrato de dois anos com o tricolor Outros esportes A equipe de ciclistas do Botafogo manteve a boa fase E conquistou o vice-campeonato na volta internacional do ABCD Neste último final de semana Nós temos o ciclista Alain Maniezo Que foi o quarto colocado já no Tour do Rio Na última competição do último final de semana Ele travou um duelo cabeça a cabeça com Alex Gini de São José dos Campos E garantiu a prata lá em São Caetano do Sul Ribeirão Pretano fechou a prova com apenas 86 décimos do segundo Na segunda colocação de diferença ali para o primeiro colocado Além de Maniezo O outro Ribeirão Pretano que subiu ao pódio nesta prova Foi Antoveso Dornelis Que foi o quarto colocado Ele que também corre pela equipe de ciclismo do nosso Pantera Com isso, o time do Botafogo repetiu o desempenho de 2014 Quando Michel Fernandes foi o segundo colocado E Maurício Kinnap terminou com a quarta colocação Mais uma vez, parabéns à equipe de ciclismo do nosso Pantera Já agora mudando de assunto para o futebol americano O Botafogo Chargers voltou a perder em mais uma partida Está eliminado, não tem mais chance de classificação Para a segunda fase do torneio touchdown Lá em Caxias do Sul, com muito frio, com muitas dificuldades Os rinocerones perderam por 37 a 20 Para a equipe do Juventude FA Agora, o time de futebol americano do Pantera Tem ainda mais três partidas para realizar Apenas para cumprir tabela O time está na lanterna do Grupo C E não tem mais chance de classificação O próximo jogo vai ser contra o UFPR Brown Spiders No dia 3 de outubro, às 2 horas da tarde No CT Manoel Leão A equipe Sub-17 do Botafogo estreou com vitória Fora de casa, na terceira fase do Paulista da categoria Confira agora como foi Internacional de Limeira 0, Botafogo 1 Em Limeira, começa a participação do Botafogo Na terceira fase do Paulista Sub-17 Pantera tem a primeira oportunidade na cabeçada do zagueiro Léo Boa chance para o Botafogo jogando fora de casa Na sequência, também na bola parada Quem chega pela primeira vez é a equipe de Limeira Outra cabeçada e boa defesa de Felipe Lançamento de Edson no comando de ataque Para Mikael no cruzamento Pedro quase chega para tocar para as redes Mas o Botafogo é um chute de longa distância E boa defesa do goleiro Contra-ataque da equipe de Limeira O chute longo E Felipe espalma para escanteio Botafogo chegando mais uma vez na primeira etapa Com Pedro, ele invade a área Escapa um pouco a bola do seu domínio E o chute sai para fora Botafogo perdendo mais uma boa chance Antes ali o toque para escanteio do goleiro Mais uma vez o Botafogo chegando na dividida Com o goleiro adversário E o árbitro não marca nada No segundo tempo, na falha da zaga O Pedro vai invadir a área para a jogada individual E ser derrubado pelo lateral direito da equipe de Limeira Pênalti claro, marcado a favor do Botafogo Grande chance aos três minutos da etapa complementar Para o Botafogo abrir o placar fora de casa O próprio Pedro vai para a batida E colocado no meio do gol Ele abre o placar em Limeira No estádio Major José Levi Sobrinho Um para o Botafogo Zero para a Internacional Mais uma vez o lance, chute no meio do gol Sem chance de defesa Para o goleiro da equipe de Limeira O Botafogo vai tentar agora mais uma vez No ataque, no contra-ataque Puxado em velocidade com o Mikael Ele tenta passar pelo goleiro Um esbarrão acontece e o juiz não marca nada Pedro mais uma vez com chute de longe E a bola passa ao lado A Inter chega na bola parada mais uma vez E Felipe faz boa defesa no cantinho Agora o contra-ataque rápido do Botafogo com o Pedro Ele vai fazer o cruzamento para Vitor Diego Ele vai fazer o cruzamento e a bola sobra para Vitor Diego Ele tem boa chance Mas o remate sai fraco no canto A Inter pressiona no finalzinho Mas Felipe garante a defesa e o placar fora de casa Final de jogo em Limeira Zero para a Internacional Um para o Botafogo Bom, nós tivemos no último final de semana A abertura da terceira fase pelo grupo 19 Além da boa vitória do Botafogo fora de casa Contra a Inter de Limeira No outro jogo da chave o empate sem gols Entre São Bernardo e Santos O jogo que foi realizado lá em São Bernardo do campo Para você conferir agora a primeira rodada O Botafogo está portanto liderando esta chave O grupo 19 com três pontos ganhos Em segundo lugar empatados Santos e São Bernardo com um ponto cada Em último lugar está a Inter de Limeira Sem pontuar na competição nessa terceira fase Na próxima rodada, sábado agora A partir das 10h45 nós vamos ter em Santos No CT Rei Pelé Santos contra a Inter de Limeira E em Ribeirão Preto lá no CT Manoel Leão Botafogo contra a equipe do São Bernardo E chegou a hora de curtirmos como foi O empate do Botafogo contra o Gama Que colocou o Pantera pela primeira vez Na segunda fase do Brasileiro da Série D Veja agora Botafogo 0, Gama 0 Com seus melhores momentos Com quase 18 mil torcedores O Botafogo foi para cima do Gama Para buscar a sua classificação inédita A segunda fase da Série D Vitinho em cobrança de falta Bate a bola por cima do gol do Gama O adversário foi assustar neste lance Com o atacante Jonathan Reis Mas a bola explodiu contra a marcação A grande festa botafoguense Muita gente apoiando o tricolor Em busca de uma vaga inédita Nesta bola César Gaúcho manda por cima Mais Gama no ataque A zaga do Botafogo tenta afastar E na sobra Neneca garante com segurança Guaru pega de primeira e manda por cima do gol O empate sem gols vai classificando o Botafogo A próxima fase E fazendo a festa do torcedor Nas arquibancadas do Santa Cruz Na sobra de Alequito O tiro sai por cima do gol de Neneca Vitinho cobra escanteio Na falha do goleiro Quase, quase o Botafogo chega Para abrir o placar E assim termina a primeira etapa Sem gols para Botafogo e Gama No segundo tempo Botafogo foi administrando a vantagem E tentando escapar nos contra-ataques Desta vez com o Francis Ele passa pela marcação do primeiro homem E faz o passe para Samuel Santos O lateral que entrou na segunda etapa Cruza e a zaga corta para escanteio Na cobrança A confusão na área E a bola vai sobrar mais uma vez Com o Botafogo no chute de Daniel Bortes Que passa longe do gol Gama no ataque Tentando a triangulação por ali Cesar Gaúcho tentando o corte Na sobra O Alequito bate no canto E Neneca pega sem problemas Caio Juan bate para frente A sobra de Francis Que bate contra a marcação Mas é cortado o lance Na sequência O lance polêmico Francis tenta uma bicicleta E o zagueiro se projeta para frente O atacante botafoguense Acerta o adversário E o ato entende que isso foi uma agressão Com isso O Francis recebe o segundo amarelo E depois o vermelho É expulso Aos 14 minutos Do segundo tempo Mais uma vez o lance E a expulsão Do camisa 7 Botafoguense Botafogo ficou apenas 10 minutos Com um homem a menos em campo Dudu Gago corta O contra-ataque Puxando o Diego Pituca E também vai mais cedo Para o chuveiro 10 contra 10 em campo E nesta falta Quase quase o Botafogo marca Gama no ataque Na bola parada O cabeceio que passa por cima Agora a grande chance do Botafogo Seria para matar o jogo Vitinho Puxando o contra-ataque Dois jogadores contra um Ele não passa para o Diego Pituca E perde a chance de marcar O gol da vitória Na sequência Um dos últimos lances da partida Neneca pega E decreta nesse momento O empate sem gol Que classifica o Botafogo A segunda fase do brasileiro da Série D E dá início A uma grande festa Nas arquibancadas Do Estádio Santa Cruz Com direito a bandeirão Com show de luzes A torcida botafoguense Comemora bastante A passagem do Pantera A segunda fase da Série D E depois de toda a festa Toda a comemoração Pela vaga inédita A próxima fase da Série D O técnico Marcelo Veiga Falou sobre a partida E também sobre o próximo adversário Nas oitavas de final Que será o craque Foi um dos mais emocionantes Que a gente já fez Nessa fase Eu acho que foi um jogo Muito pensado De ambas as partes O time do Gama A gente sabia que ia vir para cima Você vê que no primeiro tempo Foram poucas as chances Que nós tivermos Na segunda etapa Já vi o Gama Tentando sair um pouquinho mais Se não fosse a expulsão Acho que do Francis A gente teria com certeza Já tinha tomado as ações do jogo Eu acho que o Botafogo Conseguiu começar a ganhar A segunda bola Eu acho que eles iam começar A se oferecer ainda mais Aí infelizmente a gente teve a expulsão E tivemos que ajustar o time ali Principalmente na parte defensiva Mesmo assim as melhores ações Ficou para o Botafogo Porque a gente conseguiu Preencher bem os espaços E sair no contra-ataque Para tentar matar a partida Várias oportunidades nós tivemos E a defesa estava bem postada Acho que o time estava muito concentrado E dar os parabéns para o torcedor Incrível, cara Fazia muito tempo que eu não via Um torcedor dessa forma E eles acabaram sendo O décimo segundo, terceiro e quarto jogador Lá dentro do campo Porque fizeram uma diferença muito grande Acabaram empurrando o time do Botafogo E a gente Ficou triste por não ter saído o gol Mas a gente ficou contente Por ter o torcedor do lado Crack e mata-mata Agora é uma outra fase Agora esquece a competição Agora entra mata-mata Eu acho que dentro de casa A gente tem que procurar fazer o resultado E buscar a situação fora de casa Porque a gente já vai sabendo o que precisa Então aí é uma outra situação Nenhum mata-mata se decide no primeiro jogo Eu acho que a gente tem que ter essa consciência Sabendo que são duas partidas dificílimas Agora não existe mais aquele negócio da vantagem Então a gente tem que estar preparado E o Botafogo entrou na competição Desse mata-mata aí para levar Então agora a gente vai saber Quem é que tem mais garrafa E aí espero que o Botafogo consiga Fazer um trabalho bom Nesses 15 dias que restam Para iniciar esse mata-mata Para a gente iniciar bem E poder ter a sequência depois E passar de fase E faltou um detalhezinho aí Para a gente ter um pouquinho mais de sorte E matar o jogo E não correr mais nenhum risco tão grave Como em relação ao nosso gol Mas a gente não viu o time do Gama assim Apertando a nossa equipe Ah, olha, foi perigoso ali Eu não vi dessa forma Eu vi um jogo controlado Desde o primeiro momento Eu estava muito tranquilo em relação a isso Já fiquei muito mais pilhado No banco de reservas do que hoje E assim, agora a gente Corrigir aquilo que passou Durante essa primeira fase E saber que a segunda fase agora É guerra, né? Então é inteligência Capacidade Para que a gente possa iniciar bem E tentar tirar A nossa classificação Fora de casa Vamos ver agora Como fechou aí, portanto O grupo A6 São os dois últimos jogos Nessa rodada final O empate sem gols Entre Botafogo e Gama E lá em Minas Gerais Em Nova Lima Nós tivemos mais uma derrota Do time da casa Vila Nova, portanto Perdendo para o craque Pelo placar de dois gols a zero Com essa vitória O Vila Nova Confirma, portanto A sua liderança Com 18 pontos Avançando como o segundo melhor Primeiro colocado Nessa fase de classificação E o Botafogo Em segundo lugar Com 13 pontos ganhos Foi o sétimo melhor Segundo colocado O Gama eliminado Com 13 pontos Tem um saldo de gols Inferior ao do Botafogo Em quatro O Duque de Caxias Com sete Em quinta Vila Nova Com apenas Três pontos ganhos Portanto Para você conferir A partir de agora Veja como está Como serão os jogos Das oitavas de final Da Série D Do Campeonato Nacional Na sua tela agora Nós vamos ter Abrindo essa sequência São Caetano E Coruripe Craque e Botafogo Lembrando sempre que O primeiro jogo vai ser Em Ribeirão Preto E o segundo jogo Decisivo em Catalão Remo Contra o Palme de Tocantins Rio Branco Contra a Caldense O Central do Pernambuco Contra o Lajadense O Ipiranga Enfrenta o Rio Branco Riva do Piauí Contra o Estanciano Do Sergipe E fechando portanto As oitavas Campinense da Paraíba Contra a equipe Operário Jogos das oitavas de final Até o momento Da gravação Do Botafogo News Ainda não tivemos A confirmação Da CBF Com dias e horários A partida Mas claro Que ao longo da semana Nos próximos dias As informações Certinho Dos próximos jogos Os confrontos Você vai ter No site oficial Do Botafogo Também nas redes sociais Do Pantera Tudo para você acompanhar E seguir torcendo E apoiando o Pantera Rumo ao seu acesso A Série C Bom torcedor Valeu demais Pelo seu apoio Pela sua confiança Vem a casa cheia No estado de Santa Cruz É sempre muito bacana Muito legal E não peca A sua fé E mantenha a sua confiança Dois jogos decisivos Contra o Crack Passando pelo Crack Tomara consigamos Essa classificação Mais um mata-mata E aí sim O Botafogo Vai estar de volta A Série C do Brasileiro Muita confiança Muita expectativa Positiva para o Pantera E claro A partir da próxima semana Teremos o primeiro jogo Contra a equipe de Catalão E o jogo da volta Na semana seguinte Contra a equipe Lá do Crack Na casa do Crack No estádio Genervino Da Fonseca Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Um grande abraço A todos E até a próxima semana Botafogo Botafogo